Tem dois processos, 48.500, 59.02, 2012, 70. Reajuste de tarifário final de 2013 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, consolidada após a homologação do resultado da primeira revisão tarifária periódica da permissionária. Diretor relator, doutor José de Rosa. A CERN, sediada na cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, atende a cerca de 3.500 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual da ordem de R$ 3.800.000. O contrato de permissão de distribuição 12 de 2008, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da CERN, define que seria em 17 de 5 de 2012 a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica da permissionária, sendo em 17 de maio de 2013 a data do processamento do primeiro reajuste tarifário, primeiro ciclo. Em razão da circunstância de a metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias ter sido aprovado somente em março de 2013, ou seja, após a data de processamento da primeira revisão tarifária da CERN, foi necessário prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste tarifário de 2011. Com fundamento da Resolução 471 de 11, que estabeleceu os procedimentos tarifários a serem adotados até a publicação da metodologia de revisão tarifária, as tarifas definidas na Resolução Homologatória 11, 49 de 11 foram prorrogadas pela Resolução Homologatória 12, 90 de 12, posteriormente pela Resolução Homologatória 15, 29 de 13. Comprovação da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária, objeto da Resolução 5, 3, 7 de 13, foi homologado o resultado da primeira revisão tarifária da CERN, com reposicionamento tarifário de 21,33 pontos percentuais. Por meio de carta, de março de 2014, a empresa encaminhou o anel, propósito de reajuste tarifário anual médio de menos 2,09, sendo 2,57 pontos percentuais positivos relativo ao cálculo econômico, e menos 4,66 referentes aos componentes financeiros. Em 15 de janeiro, o processo foi a mim distribuído. Mediante nota técnica, de 19 de março, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 13, da CERN, proposta essa que considerou os efeitos da primeira revisão tarifária periódica da permissionária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta aqui dos itens 2 a 5, que tratam de reajuste tarifário de permissionários de distribuição de energia elétrica. O fundamento legal está no artigo 29, 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18 da Lei 9427, e também artigos 14 e 15 da Lei 9427. A previsão contratual está na cláusula sétima dos contratos de permissão. A Procuradoria examinou as minutas de resolução sob aspetos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Quanto aos índices de reajuste tarifário e seu efeito médio para os consumidores, de acordo com a SRE, o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da CERN, com efeito retroativo a 15 de maio de 2013, é da ordem de menos 3,78, dos quais menos 2,22 corresponde ao cálculo econômico e menos 1,56 aos componentes financeiros pertinentes. Tal percentual de reajuste tarifário foi apurado com base nas condições vigentes em abril de 2013 e reflete a atualização dos índices de custo da permissionária conforme regra estabelecida no contrato de permissão. Considerando como referência os valores homologados na revisão tarifária, o reajuste tarifário de 2013 levaria a um efeito médio percebido pelos consumidores cativos da CERN da ordem de menos 3,78 pontos percentual, caso fosse aplicado em 2013. A tabela 1 apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão. Cumpre destacar que o resultado desse reajuste tarifário é linear sobre as classes de consumo, ou seja, então não tem diferenciação entre nenhuma delas. Conforme mostra no quadro, na tabela 1. Em observância ao disposto da resolução 571 de 11, no reajuste tarifário aqui discutido, não se realizou a abertura tarifária, cuja metodologia será apresentada no submódulo 8.3 do PRORET. Então, a abertura tarifária deverá ocorrer no reajuste do processamento tarifário de 2014, ocasião em que se adotará a estrutura tarifária da principal distribuidora supridora, no cálculo da abertura tarifária da permissionária. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao referido efeito médio, com a participação do percentual nos índices dos custos da parcela A e B, avaliação do DRA e DRP, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro. Então, vocês podem notar que teve um efeito negativo forte nos encargos setorais, pela diminuição dos valores da EGES, CCC, e também na conta da CDE. A energia comprada também teve um pequeno decréscimo, a ordem de 0,21, aumento no transporte pequeno. Então, a parcela B teve um aumento da ordem de 6%. Você faz um reajuste dessa conta aí, deu 2,22 negativo, mas teve um financeiro da ordem de menos 1,56, então que vai perfazer o valor da ordem de menos 3,78% percentuais. Quanto ao RET econômico, a proposta da parcela A é oportuno de destacar, inclusive, custos que compõem tal parcela, representam 10,2 da parcela econômica da permissionária, sendo que a variação desses custos contribuiu para uma redução de 8,23, como havia dito, no índice do reajuste tarifário. O aumento dos custos de transporte está sendo compensado com a redução dos custos na compra de energia. Todavia, chama atenção a participação dos encargos setoriais na composição da parcela A, dado que a combinação dos valores relacionados à desobrigação do recolhimento dos valores relativos ao CCC, a RGE e ao decréscimo da CDE, permitiu uma redução de 8,08 na cobertura tarifária. Para a atualização da parcela B, a parcela que representa quase 90% da receita econômica da permissionária, considerou a variação acumulada do IPCA de 6,49, subtraído o fator X de menos 85, adivindo o processo de revisão tarifária. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 6,01 na composição do IRT da empresa. Nos gráficos a seguir, apresenta a participação de cada segmento no custo da CERN. Aquelas figuras tradicionais de pizza vão ao quadro 2, que é o custo da distribuição, que é em torno de 81,8%. Os encargos setoriais, com fim em CMS. Os componentes financeiros. O que se diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representa uma avaliação nas tarifas de menos 1,56, destaca-se o ajuste financeiro relacionado à neutralidade dos encargos setoriais da permissionária. E a tabela 4 apresenta quais foram esses componentes financeiros que foram considerados. Então, o custo de energia, positivo, mas nós tivemos a neutralidade e o ajuste financeiro da IG, que são os dois que mais pesaram nessa conta. A comparação do IRT, conforme já mencionado, neste voto, a CERN encaminhou a proposta de reajuste médio de menos 2,09, sendo 2,57 positivo, referente ao ajuste tarifário econômico e, negativamente, 4,66 quanto aos componentes financeiros. Entre as diferenças entre o preito apresentado pela empresa e o IRT calculado pela NEL, destaca-se o patamar da receita de referência em 1,5 pontos percentuais inferior ao valor da NEL. E os custos de encargos setoriais de DRP, os quais não foram apurados de acordo com a legislação vigente à época, resultando em valor de 16,5 superiores ao da agência. Cumpre observar também que a permissionária não efetuou cálculo correto dos ídolos da parcela A em DRA, motivo pelo qual os custos de tais ficaram 7,3 pontos percentuais abaixo daqueles obtidos pela área técnica. Ademais, para os componentes financeiros, a empresa não apurou de forma precisa os valores relativos a neutralizados em cargos setoriais, bem como os ajustes referentes ao custo de energia. Ao baixa renda, e a RGE tiveram que ser submetido a processo de aprimoramento. Quanto ao efeito do IRT, por fim, importa ressaltar que, em razão do atraso da aplicação das tarifas definidas no processo de reajuste tarifário de 2013, apurar-se a componente financeiro que será atualizado pelo IPCA e repassado as tarifas até a revisão periódica relativa ao terceiro ciclo. A decisão quanto ao valor a ser considerado será tomada em cada processo tarifário, subsequente à homologação desse reajuste. Ao dispositivo do exposto e consta do processo, voto pela emissão da resolução homologatória, na forma da minuta anexa, com o objetivo de homologar o reajuste anual da tarifa da cooperativa de legislação e desenvolvimento rural da região do Novo Horizonte, a CERN, a vigorar de forma retroativa a partir de 17 de maio de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de menos 3,78, sobre as tarifas estabelecidas na revisão tarifária e periódica da permissionária. Fixar as tarifas de suprimento da Companhia Nacional de Energia, que é a supridora, e estabelecer que o componente financeiro decorrendo do atraso da homologação do reajuste tarifário de 2013 será repassado as tarifas conforme disposto na resolução normativa 471 de 2011. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural na região de Novo Horizonte, a vigorar de forma retroativa a partir de 17 de maio de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de menos 3,78%, sobre as tarifas estabelecidas na revisão tarifária e periódica da permissionária. Também fixar as tarifas de suprimento da Companhia Nacional de Energia Elétrica para a cooperativa e estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso na homologação do reajuste tarifário de 2013 seja repassado às tarifas conforme disposto na resolução normativa 471 de 2011. Próximo item.